E aí, minha rapaziadinha, tudo bom com vocês? Ó, brincadeiras à parte, mano, eu vim gravar um vídeo aqui hoje muito foda, nunca visto antes no YouTube, pelo menos eu nunca vi. Eu não sei pra onde quer que olha, não sei se eu ficar olhando pra cá é porque eu tô me olhando no celular, mas eu tenho que olhar pra cá, ó, que aqui que é a câmera, demorou? Então, é um vídeo muito foda, mano, eu nunca vi antes no YouTube ninguém fazendo isso e eu vou contar aqui pra vocês o que que eu fiz, mano. Bins, eu não posso nem ficar sabendo disso aqui, mano, pode nem ficar sabendo, pode nem sonhar que eu fiz isso. Depois ele vai ver esse vídeo aqui e vai falar um monte pra mim, mas dá nada, dá nada, dá nada. O importante é o entretenimento da galera do YouTube brasileiro. Brincadeira, ó, rapaziada. O que que eu fiz, mano? Eu fui ali no aeroporto da minha cidade, pra quem não sabe, eu moro aqui em São José do Rio Preto. Fui lá no aeroporto, mano, e comprei 2 litros de gasolina de avião, tá ligado? Eu nunca vi vídeo sobre isso antes aqui no YouTube. E o que que eu fiz, mano? Comprei 2 litros de gasolina de avião, mano. Tá aqui dentro, eu vou mostrar pra vocês aqui no galão, ó. Aqui, ó, tá aqui o galão, só tá um pouco sujo de grava. Ixi, Mariana, deixa eu soltar o trânsito, tá duro aí. Aí, galera, ó, gasolininha de avião. Olha lá, ó. E eu vou contar pra vocês aqui o que que eu tive que fazer aqui dentro. Eu já vou falar desse óleo também. Então, quando eu fui comprar, mano, o cara lá do posto, ele catou e falou assim pra mim. Eu não sei se é que lá é um posto, não sei muito bem o que é aquele trem, porque é um lugar assim que só fica um caminhão, tá ligado? Aí o cara liga o caminhão, pá, e abastece. E ele só vende, tipo, pra galão, tá ligado? Você não pode chegar lá, parar com o teu carro e falar assim, ah, quero sei quantos litros daqui, que eles não vão te botar dentro do tanque do teu carro. Só vende no galão, só. Então, pra quem quiser comprar aí, é só no galão, fio. Você tem que ter um galão. E voltando. Paguei 10 reais o litro dessa gasolina. Caro que só Jesus. Quase que eu fui à falência. Comprei 2 litrinhos dessa gasolina e ele falou assim pra mim. Então, isso daqui, se você querer colocar no teu motor desse jeito, ela tem muito chumbo. É perigoso ela arrebentar teu motor, derreter ele inteirinho por dentro. Eu falei assim, eu que não sou nada bobo, falei assim, eu não vou arriscar. Botela pura. Então, o que que eu fiz aí? Aí saindo de lá, que o posto, ele fica dentro do aeroporto. Aí saindo de lá, tem um posto de combustível normal na rua lá na frente. Aí o que que eu fui? Eu botei mais 3 litros de gasolina aditivada, tá ligado? Ou seja, o bagulho tá uma bomba, fio. Faísca, não põe nem vez aqui, que já quer pegar fogo. Aí o que que eu fiz? Misturando esses litros todos aí de gasolinas e mais gasolinas, o que eu fiz? Eu passei lá e comprei esse olhinho aqui também. Foi o óleo que tanto me recomendava. É o óleo que todo mundo recomenda pra motor, porque, ah, estraga, ah, isso, aquilo, pá. E logo menos a gente vai gravar um vídeo aí pra vocês falando sobre esses negócios de óleo aí também. Que eu vejo muita gente falando, ah, isso aqui estraga, isso aqui não pode, isso, pá, pá. Realmente, esse aqui é o mais recomendado pra bike. É o que menos prejudica, mas a gente vai fazer um vídeo falando sobre isso. Calma, calma, galera. Calma, calma, vai sair vídeo sobre isso. Então, o que que eu fiz? Eu fui lá, basicamente, comprei aqui, ó. 2 litrinhos de gasolina de avião e 3 litros de gasolina aditivada. Ou seja, deu 5 litros nesse galão. Chuta quanto que deu essa brincadeira? Mais de 50 conto botando óleo. Foi 50 reais só de gasolina, mais o óleo, 15 reais. Então, deu 65 reais aí pra conta do Papa, que o trem foi caro, fio. Tem que trabalhar muito pra pagar essas coisas, viu? Porque, ó, manter bicicleta bonita é isso que dá, mano. Bicicleta que corre bonita é isso que dá, fio. É só gasto, só. Não adianta. É igual motona. Quer ter motona? Tem que ter dinheiro pra bancar, que o bagulho é caro. Não adianta. Então, basicamente, o vídeo que eu vou gravar hoje pra vocês é... Eu vou gravar o vídeo andando com a bike, tá ligado? Pra vocês verem qual que fica a diferença. Ai, dá diferença, pá, bicicleta, não dá mais, não dá, não dá, não dá. Nunca vi vídeo sobre isso no YouTube, então eu resolvi trazer um aí pra matar a curiosidade de vocês e a minha curiosidade também. Porque eu sempre fui curioso em falar assim, nossa, será que tem jeito que dá pra colocar? Sim, dá pra colocar, só que não é recomendado. Por causa que é umas gasolinas que agredem muito o motor, entendeu? Então, parar de enrolação. Eu já coloquei um pouco viradinha aí pra rua, que tem um pouquinho, eu não vou nem colocar mais, porque eu vou dar um rolezinho bem breve com ela, sabe? Não vou ficar me prolongando muito, acelerando muito, só um rolezinho bem breve. Porque também choveu aqui, tá meio perigoso, tá ligado? Então eu vou cortar aqui, lançar o cap na cabeça. Lançar o cap, sair ele pra rua e eu volto com vocês, demorou, rapaziada, só saiu. Outra coisinha, como vocês aí já sabem, eu não tenho GoPro, eu não tenho câmera pra prender no peito, pra gravar andando, fazer um vídeo bacana. Qualidade boa, isso e aquilo, então o negócio é no celular mesmo. Se você não tem cão, caça com o gato, então vamos meter macho ainda, isso aí que eu já tô falando demais, né? Aí, minha rapaziadinha, tô com a bike aqui na rua, vou ligar ela e a partir desse momento da hora pra frente eu vou ter que gravar com o celular em pé, com a minha própria segurança, tá ligado? E eu também não vou esticar ela até o final, ou seja, eu vou só dar umas aceleradinhas e vocês vão ver a diferença que dá colocar gasolina de avião e gasolina pódio na bicicleta. Então, se você gostou desse vídeo e quer ver mais conteúdos como esse e fora outros muitos conteúdos, todos aí diferenciados, ensinando a mexer nas coisas, pá, fazendo umas paradinhas diferenciadas, mano, já se inscreve aí no canal, deixa seu like e manda pro seu amigo, demorou? Só agradeço de coração, mano, e é nóis, velho, até o próximo vídeo, fui!